Fala Lubrega Começando a segunda partida Buinho e Bigo Contra Caroço e Luizinho José Luiz, muito bom dia Um abraço Para todos de Ribeirão Preto Fala Gaiola Muito bom dia, seja bem-vindo Compartilha aí Gaiola Estou aqui no lugar do Dirceu Enquanto ele foi ao banheiro Boa Bigo Boa Bigo Não sei se ele errar para cá É isso aí Gaiola Você é um monstro Vamos acompanhar essa rafa O ponto ficou de serquilho no chão A bola dele voltou aqui Fala Biribinha Muito bom dia Fala Dan Dan Silva da Silva na área Acompanhando direto da Garajin Seja muito bem-vindo a live Compartilha aí com o seu pessoal Galera aí do estacionamento Danilo Acompanha essa live Boa Vinícius Boa Vinícius Você que está na torcida Sorocaba Mande o seu joinha na live Dirceu retornando E assumindo o seu posto Todo o seu Vamos acompanhar já o Luizinho Para cá Passa Errou a bola Quase que volta no ponto Jogando agora por Sorocaba Boio e Bigo Por serquilho, Luizinho e Caroço E o Caroço vem para a Rafa Perdeu levantando de bola Sentindo o Caroço Vem para a Rafa Vamos acompanhar Pegou só o Balinho o Caroço Pegou só o Balinho Não levou sorte O Balinho caiu lá No canto Para Sorocaba Primeira jogada da segunda partida Lembrando que Serquilha venceu a primeira Sorocaba tem que vencer aí Para provocar o Negri Vamos acompanhar a Caroto Na sua última bola Socava tem duas bolas para trás Deve virar a mão aqui no meio da planta Para entrar lá no canto Vem na gaveta Vem na gaveta lá Fraquinho Perfeito a bola Perfeito a bola É do Caroço lá Que não pode ir lá na gaveta Senão o Balinho vem para cá Agora Vai virar aqui Vai virar Vira bem pertinho Jogar perto não pode Não pode ser longe Vai virar a mão aqui também Não pode ir na gaveta É nosso Tá conferindo em quem é o ponto lá Se for do Sorocaba Vai vir Deixa ele ver O que é? Amarelo aí? Não é amarelo Deixa eu ver O caroço está com o final É deu o que? Se não deram o ponto não deu nada Não Se eu levar um do pai lá Lá dentro está perto Ah meu Vamos jogar agora Vai Vem punho Vem punho Vem punho Vem punho Vem punho Vem punho Vai restar Vou levantar um do pai Vem punho Vai restar Vai levantar um do pai Vai jogar, sai daí, vai jogar Vai jogar, vai jogar Vai jogar, joga lá É a última bola do Buiu Não sabe se levanta Buiu ergueu dois pontos Dois pontos Sorocaba na primeira jogada da segunda partida Estavam discutindo aqui, você vai ou não vai Donizete, lá quem ganhou a primeira foi Itur A segunda está 10x8 para salto A primeira venceu Venceu Itur A bola não vai sair dali nunca A bola branca não sai Para seis ele 2x0 para Sorocaba na segunda partida Sorocaba que precisa dessa partida Para provocar a negra Na grande final dos jogos abertos Dos jogos regionais Aqui na cidade de Serquil Bigo põe um bom ponto lá O garoto vai tentar cortar o ponto Não pegar nada Vai embora O garoto rolou Mandou a bola embora Foi lá na carpeta A bola Caroço no seu segundo ponto Agora sim Caroço Cortou o ponto lá Buiu vai para Rafa Vamos acompanhar Buiu na Rafa Passou a primeira Rafa Buiu Passou a segunda Rafa Agora sim Perfeito A Rafa do Buiu Passou a segunda Ele pegou meia bola Segurou o ponto Vamos ver Luizinho Luizinho vai para Rafa ali também Tem a vantagem de bola Que vai para Rafa Se ele segurar a bola Ele fica com quatro pontos no chão Vamos acompanhar Luizinho Luizinho pegou meia bola Foi as duas lá para a prancha Mas ele tem uma bola destacada lá Segurou o ponto E tem a vantagem de bola O Bigo rolou lá Deixou a bola aberta lá Luizinho vai para Rafa Dorival Begote Bom dia Seja bem-vindo Segunda partida dos Jogos Regionais Aqui em Serquilo Grande final Sorocaba e Serquilo Serquilo venceu a primeira Luizinho vai Rafa Ai Pegou só o Balinho Pegou só o Balinho Balinho voltou Não sei de quem ficou ponto lá Vamos conferir lá Se é dois ou quatro De Sorocaba Foi infeliz Luizinho Ela foi para quatro Pegou só o Balinho Balinho foi Deu na prancha E voltou Agora vamos medir lá Para ver se é dois ou quatro O ponto de Sorocaba Uma só Foi um Uma bola só de Sorocaba 4 a 0 Para Sorocaba Na segunda partida Sorocaba que precisa vencer Para provocar negra Na grande final Aqui Na cidade de Serquilo Jogos regionais Lembrando que Essas duas equipes Já estão classificadas Para os jogos abertos Que vai ser dia 9 9 de outubro Lá na cidade De São José Do Rio Preto Bom dia Lázaro Sorocaba e Serquilo Na grande final Dos jogos regionais Aqui e Serquilo Boa Bigo Bigo rolou Sua primeira bola Por Sorocaba Boa Vinícius Boa Morelinha Passou um pouco Boa Bigo Aê Bigo Vamos lá Deixa de ser um bom ponto O caroço Por Serquilo Vai tentar Cortar o ponto Aí É Gi Vamos lá Gi Jogos abertos Em outubro Dia 9 Não Acho que dia 6 Começa 6 de outubro Lá na cidade De São José Do Rio Preto Essas duas equipes Já estão Estão classificadas Serquilo E Sorocaba Bela bola Do caroço Olha só Vamos bolinha Vamos bolinha Vamos bolinha Vamos bolinha A bola não fez o ponto O caroço Deixou o ponto Para Sorocaba Vamos acompanhar O segundo ponto Do caroço Por Serquilo Vai embora de novo Vai embora de novo Vai Perfeito agora Perfeito O ponto Do caroço Aí Xaviou Com o balinho Guiú Vem pra Rafa É Vamos sim Vamos pegar Uma chacra lá Guiú Vem pra Rafa Passou Passou A primeira Rafa Guiú Vem pra segunda Rafa Guiú Vai Amarelo É menino Olha lá Pegou bola e balinho Balinho foi lá na lateral A outra De Serquilo na prancha Mas o ponto ficou Vamos medir o ponto Conferiram o ponto aqui O ponto ficou de Serquilo na prancha Campo é ruim Viu O Graxa Desvia muito a bola Esse campo Bigo vem na sua última bola A ponta Luizinho Dá licença Um pouco o Luizinho Bom dia Décio Décio Pereira Seja bem-vindo Um abraço Pra cidade de Montenegro Rio Grande do Sul Seja bem-vindo Sérgio Garcia Essa cancha Fica na Fica na cidade De Serquilo Que Sorocaba Que Sorocaba A Serquilo Bom dia Por Uruca Por Uruca Bom dia Bom dia Carlão Ele está lá do outro lado Lá Carlão Segunda partida 4x4 Jorge Reis Bom dia Bigo vai tentar cortar o ponto O caroço deixou muito curta a bola Lá Tem que passar lá Atrás Bigo rolou lá Cortou o ponto Vai o caroço Lançou a segunda tentativa Lá Forte Caroço O caroço rolou lá Bola ia embora Encostou na bola De Sorocaba E segurou o ponto Lá o caroço O Bigo deve ir Vamos ver lá O que vai fazer lá O Bigo vai tentar cortar o ponto lá Só vai encostar lá também Tem um lesão lá Perfeito o ponto do Bigo lá também Um lugar difícil de rolar lá Passou Cortou o ponto O Bigo Vamos ver o que o Luizinho O Luizinho deve ir para a Rafa Ou a ponta Não Vem a ponta Luizinho vai a ponta também O Bigo vai a ponta também O Bigo rolou Deixou a bola curta Vai rolar a sua última bola Vai rolar a última Sorocaba vai ficar com duas bolas pra trás E o Niva torcendo aqui Pra não dar negro aqui Porque na negra ele treme A negra pode dar mal Tô falando porque ele tá aqui Do meu lado Perfeito Agora o Luizinho, olha lá Manda sim, Luciano Pois não, manda Duas bolas pra trás Bigo, dá licença, Bigo Obrigado Buiu, na rafa lá Buiu pegou só o balinho Eu acho que já ficou Quatro pontos lá Dá uma levantada aí Mas é perigoso Mas tá o balinho Ponto no canal 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 É quatro, é quatro lá Quatro Mas do meio, do meio O Luizinho tem quatro pontos Vai rolar a sua última bola lá Seis pontos pra Sorocaba E foi bem lá O Luizinho, lógico Ponto apertado lá Conseguiu fazer seis pontos A partida vai Dez a quatro Dez a quatro Pra Sorocaba Para pro senhor Tá comigo, Luizinho Quem é? O Juvenil Quem é o Juvenil? Hã? O Juvenil lá Do Santa Cruz Tem que dizer Joguinho É? Tem que dizer Joguinho É É brincadeira, Luizinho Ó O Juvenil não treme Ele vai errar as bolas Porque é joguinho dele mesmo Primeira bola do Bigo Ó Primeiro ponto do Bigo aí, ó Cinquenta centímetros aí O caroço vai tentar Cortar o ponto aí Luizinho Ó Ó Ó Ó Ó Vamos acompanhar O caroço A ponta aqui A tentar cortar o ponto aqui, ó Cabeceou lá atrás Cê não chega Chega Aí é liso aí, ó Então vai embora, então Cai pra lá Cai pra lá Cai pra lá, neném Cai pra lá Essa não Essa não Não deu o ponto Essa não Deu não Chegou aqui embaixo A força boa Chegou aqui embaixo Virou O campo O campo é péssimo Pra rolar, hein Não deu ponto Luizinho Luizinho vem Vem pra Rafa Agora, hein Tá com medo Pavão Bom dia Pavão Seja bem-vindo É o Nilco Luizinho Luizinho vem pra Rafa Vamos acompanhar Luizinho Perfeita Rafa Do Luizinho, hein Pegou bem O Luizinho Aí segurou Um belo ponto Aí agora, hein E o Bunho Vem pra Rafa Também O Bunho O Bunho Vem pra Rafa Perfeito A Rafa Do Bunho Segurou Quatro pontos Aqui na prancha Minha bola Ficou aqui Duas Incertidas No outro canto Da prancha Ó, balinho Bola Agora, caroço Vem a ponto É, Sérgio Essa é a segunda Primeira Venceu o Serquilo Essa é curta, hein Não é Ela corre Perfeito O ponto Pegou o caroço Pela bola Do caroço Aí, ó Rolou bem Segurou o ponto Forçando O Bunho Vim pra Rafa Aí Vamos acompanhar A Rafa Do Bunho Vim a bola Do Bunho Pegou bem Segurou o ponto O ponto é De Sorocaba Aí, né Luizinho vai rolar Sua última bola Vai sobrar Vai sobrar uma bola Pro Guigo Aí Fernando Piola Bom dia Seja bem-vindo Segunda partida Da grande final Dos jogos regionais Aqui na cidade De Serquilho, hein Serquilo venceu a primeira Tamo na segunda partida Sorocaba tem que vencer essa Pra provocar negro Se perder já Serquilo é campeão Pegar e jogar Com o canto, hein Mano É Coloca a força do Bigo Se ele pegar bem a bola Ele está com a boca Vou pegar no ponto Aí Agora eu vou pegar a xíria Já tirou a força Vixe Não conseguiu O Bigo vem pra Rafa Vamos acompanhar Se ele fica endereçado Sim, né Ele pode voltar no ponto Então Vamos acompanhar O Bigo na Rafa O Bigo pegou bem a bola Aqui, ó Fez uma bola só Fala sim, ó O Graubi está mandando Um abraço para você O Bigo está louco Mandou outro para você, Graubi Doze a quatro Doze a quatro Pra Sorocaba Na segunda partida Quatro dias Dois vinhos de pirona Nunca vi isso, hein Pá Nunca vi isso Flávio, refebo Pá Pau em serviço Flávio, refebo Pau Toque de pirona Primeira bola A ponto Do Bigo Partida Doze a quatro Pra Sorocaba Perfeito O ponto do Bigo, lá Ponto aberto Num lugar ruim De rolar Bom dia, Vânia Bom dia, Pedro Estamos aqui na cidade Bom dia Bom dia, meu amigo Nofre Grande, o Nofre Estamos na final Dos Jogos Regionais Aqui na cidade De Serquilho Jogando Serquilho E Sorocaba Sorocaba Que está em parceria Deco e Piranguinho Do Tatuapé Jogando por Sorocaba Buiu E Bigo Por Serquilho Está jogando Agora é a vez Bom dia, meu amigo Chicão Seja bem-vindo Estamos aqui na Final dos Jogos Regionais Aqui na cidade De Serquilho Sorocaba E Serquilho Lembrando que Serquilho Já venceu A primeira Sorocaba Precisa vencer Para provocar Negra Caroto Pegou bem A bola lá Mas Levou um castigo Saiu com o balinho Saiu com o balinho Mas Segurou o ponto Lá na prancha Marcos Ferreira Bom dia Seja bem-vindo Final dos Jogos Regionais Aqui na cidade De Serquilho Sorocaba Que está em parceria Com Ipiranga Do Tatuapé Verso Serquilho Jogando por Sorocaba O Buiu E o Bigo Por Serquilho Está Caroço E Luizinho Obrigado Que a pancha volta Vou jogar No ponto de chave No ponto da gaveta É Não Mas não força muito Que a pancha volta Bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Geraldo Geraldo lá da equipe de Jundia Seja bem-vindo Não é negra não Isso aqui é a segunda partida Isso aqui ele venceu a primeira A segunda está 12 a 4 para Sorocaba O Carlos vai lá na gaveta Não pegou a gaveta Não pegou a gaveta Pegou uma tábua antes Deixou dois pontos para Sorocaba Que vai a 14 Tem chance no far Três chances perdeu Bruninho E duas vezes o Brizola pegou o balinho Acabou o jogo lá na cancha 2 E tu Venceu o salto por 2 a 0 E ficou em terceiro lugar Dos jogos regionais Aqui da cidade de Serquilho Jogo encerrado 2 a 0 para Itu Grande Parabéns à equipe de Itu Que ficou em terceiro colocado Suelen Bom dia Seja bem-vindo aí Abraço aí Pessoal de São Caetano do Sul Vamos acompanhar O Luizinho Marrafa O Luizinho Pegou só o balinho Pegou só o balinho Segurou o ponto aqui Vamos ver o que o Guilho vai fazer O bico não sei Olha o Durval Mula Olha quem está aqui comigo Olha O Nivaldo Se eu acabar vencendo O Nivaldo vai jogar Torceira Viu Durval Acompanha aí Durval Mula O bico vai vir A regra de ponto Perfeito A bola do bico Segurou o ponto O que o Luizinho vai fazer Deve ir Uma cachorra Lá para o lado Passa atrás O balinho Segurou o ponto Ah não Está muito Viu Barba Está muito perto Não dá tempo De abrir a bola O Luizinho Acho que vai Rafa Bola e balinha Vamos acompanhar A pessoa A bola É um belo ponto Aí Ficou bem O Luizinho Juliana Bom dia O Luizinho A Perfilho Venceu a primeira Essa é a segunda A Sorocaba Venceu Vai ter a Negri A partida está 14 A 4 Boa bola De trás Conseguiu tirar a branca E segurou o ponto Como que joga devagar Como que joga devagar Nesse chão No meio Uma bola Ficou É assim É Mó sorte É Se a Sorocaba Venceu Juliana Aí vai entrar O Niva E o Alexandre Agora ficou bom Agora de novo Aí Essa prancha Ele arranca Ele vai embora Uma atrás Chegou pro lado Vamos ver Vamos ver O caroço está lá Pegando as instruções Lá do técnico Lá Se ela sai Como que achou melhor Isso aqui é Meia bola Eu vou Vai vagar Se botar Vai Vagar Vai Vagar 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 Olha lá A bola do caroço Voltou Lá O que ele quis Achar melhor Óbrio Jogou A bola Perfeita A bola A bola Do Bunho Vamos ver O que o caroço Vai fazer O parceiro dele O Luizinho Mandou ele vir No meio Bola e barriga Você pode pegar Até a bola De trás Lá Viu Vamos ver Vamos acompanhar Nosso amigo O caroço Por ser Quilho Ê Última bola Ele vai Pegou Pegou a bola De trás Lá Acho que fez O ponto Olha o que o caroço O caroço fez Puxando 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 Primeira partida Por Sorocaba Jogou Brizola E Bruninho Perderam a partida Bom dia Meu amigo Xisto Grande Xisto O Valdir Lá de Itú Está aqui Do meu lado Mandando um abraço Para você Nosso amigo O Valdir Está aqui Do meu lado Vamos acompanhar O Buio Na Rafa Buio Trencou a bola Linda Rafa Do Buio Bola trancada Levou o castigo Saiu com o balinho Ficou ponto De Serquilho Lá na prancha Chacrinha ali Está quietinho Aqui do meu lado Olha lá O bigor Jogou lá Passou atrás Do balinho Deu na lateral Voltou Deixou a gaveta Chacrinha Chacrinha Para você fazer silêncio Está quieto Chacrinha 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 Aqui ele falou Aqui Chacrinha Você é sem sarco É eu que falo É o mundo Que fala Nem precisava falar Nem precisava falar Isso aí Todo mundo sabe Vai no canto Sem medo De ser feliz Vamos tentar O caroço deve ir Na gaveta 14 a 6 Para Sorocaba Segunda partida Olha o que o caroço Feio lá Pegou uma tábua Antes Encheu a bola Amarela De Sorocaba E saiu fora Perdeu a vantagem De bola Agora a equipe De De ser quilo Vai tirar Tá 14 a 6 Para Sorocaba Isso é piso sintético Saiu Valeu Que isso É amarelo Luizinho Jogou na gaveta Lá Pegou só o balinho Saiu Parece que o ponto Ficou de Sorocaba Aí da lá Vocês vão conferir É o ponto Ficou para Sorocaba Luizinho vai jogar A última bola Por ser quilo Sorocaba vai ficar Com duas bolas Para trás O chance 14 a 6 Com chance Dependendo Nessa bola Do Luizinho Lá agora Vamos acompanhar Olha lá Coisa uma boa Bola o Luizinho Lá Vamos ver Vê se você passa Atrás do balinho Vai na gaveta Bom dia Zequinha Seja bem vindo Zequinha Estamos aqui Na grande final Dos jogos regionais Aqui na cidade Do Serquilo Sorocaba E Serquilo Serquilo venceu A primeira A segunda Está 14 a 6 Sorocaba Vamos ver A jogada Do Buiu Lá Porque não pode jogar Na gaveta Agora Não pode jogar Na gaveta Seu balinho Fora aqui É tudo Ele vai virar A mão lá Se ele pegar Se ele pegar na branca Futa o balinho João Maria Bom dia Bom dia Olha lá Mujiguaçu Campeão Valinho Vice campeão Acho que fez Dois pontos Lá o Bigo Dois pontos Mais para Sorocaba Que vai A 16 16 a 6 Parabéns A equipe De Mujiguaçu Sago 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 Venceu Valinhos E foi Campeão Dos jogos Regionais Mujiguaçu 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 Campeão Lá Mujiguaçu Mujiguaçu Ganhou De valinho Bom dia Muitos Grande Cabeça É isso aí É isso aí Gaiola Você compartilhou aí Subiu a live Estamos com 170 Na live A grande final Dos jogos abertos Aqui na cidade De Serquilho Sorocaba E Serquilho Serquilho Venceu a primeira A segunda Está 16 a 6 Para Sorocaba 2 a 0 Ainda foi 2 a 0 Quem ganhou Mujiguaçu Ganhou de valinho 2 a 0 Foi campeão Lá em Mococa Vamos acompanhar Luizinho Na Rafa Pegou meia A bola Luizinho Rafa Pegou bola Pegou bola E balinho Veio tudo Para a pranca Teve uma sorte Tremenda Aqui Chaveou no balinho Aqui na pranca Vamos acompanhar O Buiu Que vem Na Rafa Que vem direto Na bola Ficou ponto Ainda De Serquilho Vai gastar 3 bolas 1 a 1 1 Há Abulenta Joga bem Deixa o Niba Deixa o Niba Bander o jogo Não Vai ganhar Vai Bigo Vai Bigo vai Joga na prancha Para entrar Atrás Do balinho Vamos acompanhar O Bigo Não foi a bola do Bibi Vai jogar a sua última bola Bem em cima da branca Ela abre, ela dá no meio da prancha Ela destaca Vamos acompanhar a última bola do Buiu Linda, a bola do Buiu Ela entrou lá, bate no ponto lá Mas deixou lá a gaveta lá O de nosso amigo Luiz Anorim Agora tudo pode acontecer mesmo E o balinho fica lá Vamos acompanhar nosso amigo Caroço O que vai acontecer com a bola do Caroço? Você é suspeita a falar A esposa do Caroço está aqui do meu lado Caroço vem aí Nossa senhora Chama a polícia Ele abriu o caminho Agora vai sim Agora sim Ela pegou a gaveta Mas não levou muita sorte Acho que ficou pronto Eu dei a amarela Verdade Luiz E aconteceu mesmo A chance de oito pontos De ser quilo Já acabou Jogou Tinha três bolas na mão Três bolas na mão Agora Luizinho vai jogar Sua última bola Ele vai virar a mão No meio aqui Vai entrar lá Se ele não entrar Ele perde a partida Vamos ver o que vai acontecer Luizinho preparado Voltou bastante lá Mas fez dois pontos Eu acho que fez dois pontos A equipe de ser quilo Que vai a oito Record da live Diz eu Centro e certeza Dezesseis a oito Pra Sorocaba Na segunda partida Vamos acompanhar o caroço No seu primeiro ponto Lá hein Vamos dar um pouquinho Dezú Chega né Matheus Henrique Bom dia Seja bem vindo Estamos aqui na cidade De ser quilo hein Grande final Dos jogos Regionais Ser quilo E Sorocaba Partida de Dezesseis a oito Pra Sorocaba Segunda partida Primeira Venceu Ser quilo Ser quilo O bico rolou lá Perfeito O ponto Do bico Lá Aí bico Aí caroco Vamos Natão Tá difícil Aqui Nato Vamos acompanhar a Rafa Do Luizinho Agora Luizinho Vai pra Rafa Pegou só o Balinho Balinho subiu Bateu Na tela Lateral Do campo Jogada Jogada Queimada Queimou o Balinho Volta tudo Bom dia Roberto Carro Balinho Queimado Volta a jogada Agora Almir A primeira Ser quilo Venceu Estamos na segunda Agora Dezoito a oito Pra Sorocaba É Dezezeis a oito Pra Sorocaba Sorocaba Tem que vencer Pra provocar Negra Ele pegou A seita A gente Cara Obrigado Voltou a jogada Carroço Carroço Reinicia Jogada Agora Agora Pôs o Balinho Mais no meio Agora rolou Um ponto bom Online Forçando Forçando Guiu Ir pra Rafa Vamos acompanhar Vamos acompanhar Vamos acompanhar Vamos lá Vamos lá Olha o ponto, olha o tamanho do ponto, ele mandou embora, hein? Agora é a vez do Luizinho e a ponta, hein? A partida tá 16x8 pra Sorocaba, hein? Sorocaba agora com uma boa vantagem de bola, hein? Vamos, Bunha! Vamos, Bunha! Agora sim, o Luizinho pôs um bom ponto lá, o Bunhu vai pra Rafa, hein? Já ficou bem o Bunhu, bola trancada. Trancou lá, segurou quatro pontos e segurou a vantagem de bola. Serkilo tem uma bola pra jogar e Sorocaba vai ficar com duas bolas pra fazer dois pontos só, hein? Tem 16 na marca, hein? Vamos ver o que o Luizinho vai fazer. Tá estudando, o que fazer aqui, ó? Luizinho Tá conversando com o seu parceiro Caroço aqui, o que fazer aqui, ó? Luizinho, acho que vai a ponta. Não vai no balinho, vai a ponta, hein? Digo, tem duas bolas pra trás aqui pra derrubar essa bola, hein? Deixou a bola curta? Ponto mesmo, lá ponto. O bigo vai rolar ponto. Ficou muito largo o ponto lá, ó. Se o bigo entrar, vence a partida, hein? Que legal pro caramba, velho. Oito pontos. Quase cinco pontos. Tem enrolada a bola do bigo, hein? Venceu a segunda partida a Sorocaba, hein? Agora vamos para a negra.